Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal dando sequência aí a nossa playlist dos 10 melhores lances aí da história do xadrez A gente tem essa partida entre Martin Hortueta Esteban contra José Sanz Aguado Essa partida aconteceu em Madrid em 1933 E as brancas acabaram de jogar aqui, cavalo em A4 A gente tem esse final aqui, vamos tentar entender a posição aqui Pra gente conseguir enxergar a beleza aqui do lance jogado agora pelas negras Bom, cavalo A4 foi jogado, protegendo aqui o peão de B2 Colocando pressão aqui no bispo de B6 Vamos fazer uma contagem material simples aqui 4 peões para as brancas, 2, 4, 6 peões As negras tem aí 2 peões a mais, uma torre aqui pra cada um Os dois reis não estão muito bem colocados por enquanto Não estão ajudando muito na luta Então a gente tem o palco aqui, a grande ação acontecendo nesse miolão aqui da Ala da Dama Vamos dar uma olhada então, pretas jogam nessa posição E aqui na nona colocação da nossa playlist Esse lance agora que as pretas fazem é realmente uma sequência monstruosa É muito bonito isso, se você quiser dar pausa e tentar dar uma pensada aí nessa posição É bem difícil tá pessoal, é quase impossível a gente achar a solução aqui Mas depois que a gente vê realmente é muito bonito Agora não é porque é quase impossível que você não pode né Você pode sim e vale a pena tentar né E aqui então o lance todo né Aqui agora do José Sanz Aguado É a vez das negras jogarem Será que ele consegue aqui criar ameaça com esses peões passados né E ele vai pro lance chocante aqui da posição Que é o lance, espero que você tenha encontrado o lance Torre por B2 Olha que bonito isso Entregando a torre do nada né Bom aqui, esse lance aqui é um lance espetacular aqui Decide a partida já Mas vamos ver por que né Bom aqui o Martim Ortueta Esteban continuou Capturou agora aqui a torre Estou jogando com uma torre a mais né E agora então é o próximo lance Eu acho que é bem natural da gente encontrar O lance C3 né E aqui é onde acontecem as complicações né As brancas não podem jogar por exemplo aqui Cavalo D3 né Não podem jogar esse lance Que seria um lance legal pra segurar aqui a casa de promoção do peão Seria um lance bacana Por conta de C4 Esse lance vem com cheque E as pretas vão ficar com peões passados e conectados Por exemplo aqui Torre por B6 C por D3 seria a continuação Dois peões passados e conectados E aqui não tem mais o que fazer né Torre C6 por exemplo D2 Aqui simplesmente E as pretas estão ganhando Se tentar segurar o outro peão Com torre aqui Em D6 Simplesmente aqui C2 né Isso aqui é imparável Com uma sequência vencedora para as negras Portanto, portanto, portanto Nessa posição aqui Não dá pra jogar Cavalo D3 O Martins segue aqui com a melhor tentativa para as brancas Segue aqui com torre por B6 Bacana E devolvendo material E aqui é claro né Se o peão capturar o cavalo A torre captura E as brancas vão para esse final com uma torre a mais Um final vencedor E se as negras resolvem avançar o peão né Simplesmente Cavalo D3 é suficiente para segurar né A por B6 E as brancas aqui Seguraram essa bronca aí das negras E podem jogar esse final Com possibilidades até de vitória Então aqui O que jogar né O que jogar aqui Depois de torre por B6 Então O Rosé Sanz Segue aqui Ele encontra o fino do fino Aqui da posição O bonito O lindíssimo C4 Olha que maravilha Que frieza né Você está com uma torre E um cavalo a menos C4 E esse é o lance vencedor né Por que? Esse lance está tirando a casa de D3 Aqui do cavalo né Então o cavalo Não pode mais ir para D3 E olha que bonito Tanto a torre quanto o cavalo Estão atacados aqui E agora fica difícil aqui de defender né C4 então foi jogado Aqui não tem muito o que as brancas tentarem né Aqui Torre B4 foi a tentativa aqui do Martim Mas o que mais as brancas poderiam fazer né Cavalo por C4 não funcionaria Por conta de C2 Simplesmente vejam que a torre não consegue segurar a promoção do peão O próprio cavalo está impedindo aqui a defesa também Então é muito bonito Não tem cavalo por C4 nessa posição A torre C6 também não adiantaria né É uma possibilidade A gente poderia pensar nisso Simplesmente por conta de C por B2 Ameaçando a promoção E a torre não tem como segurar mais a promoção aí do peão né Então a partida seguiu aqui com torre B4 Que faz bastante sentido né Aqui Esse lance faz sentido Se o peão capturar o cavalo né A torre está protegendo E aqui a esperança né A esperança aqui das brancas É que as negras tentem avançar aqui com o peão E aí as brancas jogariam a torre por C4 Segurando tudo e vencendo aí a partida né Então o que jogar depois de torre B4 Será que acabaram aqui as tentativas das negras Será que as brancas conseguiram vencer aqui Agora vem a próxima bomba A5 Olha aí que final maravilhoso Que combinação maravilhosa né Aqui você está jogando a vários lances Com uma torre um cavalo a menos e ganho Bom aqui esse lance é sensacional Aqui é arrematador né Por que? As brancas não podem jogar a torre por peão agora Por conta de C por B2 né Então aqui as brancas não teriam como segurar a promoção do peão E depois de A5 então A partida seguiu ainda com o cavalo por C4 né Então enfim Quem sabe dá pra fazer alguma coisa Mas agora o lance vencedor O único lance vencedor aqui na posição C2 Mais um lance de peão aí E nessa posição aqui O Martim Hortueta Esteban abandonou aí a partida Porque acabou né Acabou Olha só Não dá pra torre segurar aqui a promoção do peão Não dá pra fazer nada Vai ter que jogar o que aqui? Torre A4 Qualquer coisa E o peão vai promover Não tem como segurar E aqui claro Ficaria uma posição vitoriosa Aqui pro José Sanz Aguado né Que maravilha Isso daqui merece estar na nossa playlist Com certeza né Na nona colocação aí Dos 10 melhores lances da história do xadrez Vamos dar uma olhada De novo Vamos dar uma olhada nessa combinação aqui Nesse lance Torre por B2 Olha só Mais uma vez agora passando aqui direto Os lances Torre por B2 Cavalo por B2 C3 Até aqui tudo bem Torre por B6 C4 Que magia é essa? A gente já viu né Agora a gente já sabe Torre B4 A5 Lances finos aqui Depois de cavalo por C4 C2 Maravilhoso Bom demais Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço aí pra todos vocês E até a próxima Valeu E até a próxima